Obrigado, deputado Manato. Um minuto para o nosso nobre deputado, Lobi Neto. Manda a brasa, meu irmão. Caro presidente Mário Henrique, senhores parlamentares, quero, nesse momento, agradecer a população do meu estado de São Paulo, de São Carlos, da região do estado, por mais de 73 mil votos. Infelizmente, não foi o suficiente para que nós pudéssemos combater esse bom combate aqui na Câmara dos Deputados. Mas só tenho que agradecer. Agradecer a equipe, agradecer os familiares, agradecer os amigos e todos os eleitores. Mais uma vez, mais de 73 mil eleitores confiaram na nossa proposta, no nosso trabalho, com sinceridade, com ética, com honestidade. Espero que Deus abençoe os eleitores e que o país não possa virar uma Venezuela. Muito obrigado.